Fala galera, bacana! Quantos de vocês não tiveram ou tem dificuldade de ajustar aqui, ó, os textos ao símbolo do seu logotipo ou do logotipo do seu cliente? Cara, pra ajudar vocês eu desenvolvi algo muito legal, mas antes vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Geralmente, os profissionais utilizam retângulo áureo ou número de ouro, né? Mas eu criei em meu site uma página onde você vai colocar ali informações do seu símbolo e ele vai te entregar as proporções já do texto principal e do slogan, pra que você não fique perdendo tempo. Então, vamos já conhecer isso aqui e ver como funciona na prática. O que você vai precisar aqui do seu símbolo é da altura. Então, você vai selecionar o seu símbolo e vai copiar a altura do seu símbolo. Ah, e lembre de não mudar a altura aqui, lembre de não redimensionar ele quando você fizer essa cópia. Agora, você vai lá em meu site. Aqui dentro do meu site, você vai vir aqui na aba ferramentas, ajustar proporção e vai aqui, ó, nessa caixinha. Você vai descer um pouquinho aqui, ó, rola pra baixo, desce aqui e cola o valor da altura do seu símbolo aqui. Então, você vem, dá aqui um CTRL V, colando o valor, lembrando que o valor deve estar em pixel, tá? E aí, você vai gerar sugestões de tipografia. Clica, pronto, ele já entrega aqui, ó, três variações. Então, nós vamos pegar o valor do texto principal, que é o nome da empresa, e vamos testar com o primeiro símbolo. Depois, nós vamos pegar aqui um slogan e testar. Lembrando que essas medidas aqui de slogan vai servir pra essa primeira variação, tá? Quando mudar de quadro aqui, ó, a variação 2 vai ter essas sugestões aqui de medida pra slogan, tá legal? Então, vamos agora testar isso aqui e ver se funciona. Primeiro, nós vamos copiar aqui, ó, o tamanho do texto principal. É só você clicar aqui em copiar e pronto. Agora, vamos lá pra dentro do CorelDRAW. Aqui dentro do Corel, nós vamos pegar esse texto aqui, vamos trazer ele pra cá e vamos colar o valor na altura. Mantenha o cadeado aqui bloqueado, tá? Pra que ele mantenha a proporção e nós vamos colar aqui, ó. Então, nós vamos colar aquele valor que nós copiamos lá do site aqui. E aí, você vai dar um Enter, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou conferir novamente o tamanho, porque eu acho que aqui eu copiei. Eu não copiei o valor lá do site. Eu simplesmente trouxe pra cá. Então, vamos copiar o valor novamente. Ótimo! Pra eu não ter que ficar o tempo todo copiando, eu vou trazer aqui pra vocês, ó, pra mostrar a vocês os valores das variações, né? Então, essa aqui vai ser a variação do título. E aí, a gente vê aqui pra eu não precisar ficar mudando, ó. Que é 86,80. Então, eu vou copiar aqui o valor no meu monitor de referência. Esse é o valor do texto principal. E vou colar aqui, ó. Então, eu venho aqui e colo aqui e dou um Enter. Ó, ele já trouxe essa primeira versão aqui. Agora, eu vou pegar aqui o slogan. Vou trazer pra cá e vou copiar um dos valores do slogan. Ó, então, eu tenho aqui, ó, três slogan, tá? Ó, três medidas aqui. Geralmente, eu utilizo essa do meio aqui, ó, que é de 36,16. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou colar aqui, ó. Então, eu pego e colo na altura e dou um Enter. Olha só, que legal! Ele já me entregou aqui uma proporção bem interessante. Agora, vamos conferir aqui os textos com o retângulo áureo. Vamos pegar o símbolo. Ele tem, ó, o símbolo, ele tem aqui 140, né, vírgula 45. E aqui, ele, o primeiro retângulo tem esse mesmo valor. Se eu trouxer pra cá, ó, eu tenho 86. Se eu clicar aqui, eu tenho 86, tá vendo? Se eu clicar aqui, é, corresponde aqui a essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? 33, ó. Então, é exatamente isso. Tá seguindo certinho. Então, vamos fazer uma outra variação aqui, ó. Esse primeiro aqui já está ajustado, né? Então, agora, eu vou fazer uma cópia. Esse aqui, eu posso diminuir proporcionalmente, porque já está ajustado. Agora, eu fiz uma cópia com a mesma altura do símbolo. Eu não mexi na altura do símbolo. Ele mantém aquela mesma que eu peguei de 140. E eu vou pegar a segunda variação, então. Vamos lá pra segunda variação do texto principal e o slogan. Ó, tá aqui o texto principal e o slogan. O texto principal, ele tem 53,65 na segunda variação. Então, eu vou pegar esse valor, 53,65 e vou colar na altura aqui do texto. E dou um enter. Olha só que legal. Ele já trouxe aqui pra mim. Eu vou pegar esse do meio aqui, como sugestão, de 20,49. Eu vou lá, pego esse valor e vou colar aqui, ó, no slogan. Olha que legal, cara. Ó, vamos agora ajustar ele aqui. Beleza. Olha só, que da hora. Então, eu já tenho aqui mais uma variação. Posso diminuir essa cópia. A cópia eu posso diminuir, tá? Eu não posso mexer nesse principal. Vamos pra terceira variação, então. Deixa eu copiar aqui e trazer pra vocês, ó. Isso tudo o site vai te entregar, tá? Então, essa terceira aqui com o texto principal um pouco menor. Então, o texto principal aqui, ó, ele vai ter 33,16. Já vou copiar esse valor e vou trazer pra o texto principal, a altura. Então, pronto. Já ficou um pouquinho menor. E de slogan, vou pegar esse de 12,67 pixels. E vou selecionar o slogan e vou colar aqui na altura e dar um Enter. Agora, eu vou levar pra cima. Veja que legal que ficou, cara. Então, o bacana disso aqui é que você mantém uma proporção mesmo sem ter tanto conhecimento, né? Olha só, nós temos aqui três variações, cara. E olha só, que legal. Nós temos uma variação com um símbolo menor, o texto maior, acompanhando aqui de um slogan numa medida muito interessante. Deixa eu só alinhar que tá desalinhado. Temos aqui um texto mais dentro da proporção, né? E também com um slogan bem posicionado e com tamanho perfeito. E aqui um símbolo maior com o texto um pouco menor. E olha que legal, né, cara? Fica muito bacana, não fica? Então, muito bom isso aqui. E agora, se você quiser escalar eles aqui, você pode. Só você manter juntos aqui, você tem que agrupar, tá? Porque você agora não pode aumentar e nem diminuir o tamanho do texto. Você tem que manter isso aqui pra ficar legal. Quando você for aumentar, aumenta tudo junto, tá bom? Olha aqui, outro detalhe. Olha que show de bola. Se eu pegar essa variação aqui e trouxer ela pra cá, vamos trazê-la pra cá. Vou deixar uma aqui na horizontal e aqui eu vou deixar uma na vertical e aqui eu vou deixar uma na horizontal. Então, eu venho, passo aqui o alinhamento, vamos pegar aqui, faço o alinhamento. Vou trazer um espaçamento de texto, não estou mexendo na altura do texto, tá? Só no espaçamento. Beleza, e agora eu vou trazer pra cá. Olha que legal. Diz aí pra mim, se não tá harmonicamente show de bola. Então, muito da hora. Agora é só você fechar o projeto e pronto, cara. Já poupou tempo demais, né? Então, você não precisa aí ficar o tempo todo tentando fazer acertos ali na medida de terço e tal. Você só joga aqui dentro do site e tá tudo pronto, cara. Tá aí o resultado. Então, eu te desafio a passar a usar aí. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito nas construções de proporção, né? Do seu logotipo, no logotipo do seu cliente. Pra que você seja mais assertivo também na escolha do tamanho de texto aí, tá? Então, comece a utilizar aí. Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você gostou, mostra aí nos grupos, nos sites que você participa aí, nos fóruns. Mostra aí pra galera e vê o que eles acham. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Quero agradecer a atenção de vocês. O link do site está na descrição do vídeo. Lembrando que o site também, ele conta com diversos projetos gratuitos. Hoje mesmo eu vou liberar mais oito projetos lá. Oito imagens gratuitas pra que vocês possam estar fazendo download. Beleza? Então, dá uma conferida que no momento que você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter oito imagens disponíveis pra vocês baixarem lá. Então, deixa sempre o like de vocês e estejam sempre visitando o site, porque sempre vai ter coisas novas dentro do site. Meu muito obrigado, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.